Ontem eu tive com o vice mundial do Tereco e com o representante nacional que estão sendo ameaçados de banimento pelo ministro Alexandre de Moraes se não fecharem, se não excluírem a página do PCO. O que é PCO, meu Deus do céu? É o ultra radical de esquerda. Deixa a página dele aberta. Porque chamaram lá o ministro Alexandre de quem rege ele toca. Olha, o que que chama o tempo todo? Não é nem sozinha. Agora, em cima disso, banir o Tereco?